Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Futebol Cartes, Portugal, e hoje iremos abrir mais 10 saquetas de Champions League 2016-2017. Para aqueles que não viram a primeira parte do vídeo, poderão ir aqui ao link e poderão ver os fantásticos cromos que nos saíram na primeira parte desta saqueta. Se vocês também não viram a abertura do Starter Pack, o vídeo também está aqui e também vou deixar o link na descrição. Por isso pessoal, fiquem por aí, rola a vinheta. Olá pessoal, antes de começar a abrir esta segunda parte das nossas saquetas de Champions League 2016-2017, quero-vos convidar a deixar aquele mega like no vídeo para continuar esta senda e para mais pessoas poderem ver então o vídeo desta caixinha. Sem perder muito tempo, vamos começar a abrir as saquetas. Vamos então tirar daqui 10 carteirinhas, vocês vão ver aqui a caixinha, muito, muito bacana, muito fixe. Para mim está melhor cada FIFA 3. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Bumba! Vamos lá. Vamos meter aqui a embalagem. Vamos aqui apontar um bocadinho assim, quero para vocês também verem o que está ali atrás. Ok, assim, assim está fixe. Vocês vão ter aqui uma vista melhor, digamos assim. Muito bem, vamos então primeiro aqui mostrarmos a saqueta para aqueles de vocês que ainda não viram. Temos tudo na capa, vocês já sabem, o Marcel, Neuer, Chaka, Aubameyang, Messi, ao contrário, que na capa do álbum vem o Bale em vez do Marcel. Vamos ver aqui o preço de cada saqueta é de 60 centimos, poderão vir 9 ou 10 probos. Vamos então ver aqui o que nos reserva esta saqueta. Vamos começar aqui por trás, por graças a que este aqui vai ser o brilhante. Então, por isso vamos começar por aqui. Ora, muito bem, vamos então focar aqui nos jogadores. Exatamente. Temos o Lassina Traoré e o Ionov do CSK de Moscouvo. Hoje temos aqui o Santiago Arias e o Zoet do PSV Dovan. Arias participou o Sporting, sem muito sucesso, é verdade, mas é uma boa defesa. Olha, este aqui está com um ar muito feliz, olha assim, o que é que estou aqui a fazer? Estou na Champions? Estou na Champions? Não sei, estou na Champions. Olha, depois temos aqui o Cavani e o Di Maria, 2x2 top. O Di Maria é que passei bem, não é? E passei pelo Real Madrid, que eu gosto muito. E depois temos então aqui a estrela da equipa do Basileia, o Dumbia. Ah, o nosso primeiro Chrome brilhante. Este aqui, de certeza que a gente encontra sempre com os brilhantes. Não é como no FIFA, que a gente tem que estar a chorar. Muito bem. Temos então aqui o Isco e o James Rodriguez. O Isco e com a barbinha feita. Não sabemos muito para isso, normalmente. Dois grandes jogadores, dois criativos. Depois temos o Luciano Vieto e o Ben Yedder. O Vieto que já não se encontra no Sevilla, mas ele é da Topps. Está no Atlético de Madrid. Outro equipe que está presente na Champions League. E olha quem é ele! O Maestro do Mónaco. Despenso que ele fica. Pelo cérebro. Exato, pelo cérebro. É tão bom treinador, despenso. E o Bakayoko. Muito fixo. Aqui o Bernardo Silva. O Chrome número... Ah, é verdade. Tem que ter a qualificação. Qualifying H10. Depois temos aqui dois brilhantes. Já estou a ver que vêm aqui dois brilhantes. Temos aqui a camisola do Copenhaga. E o símbolo de Copenhaga. E para aqueles que tinham dúvidas. Vem... Então, nas equipas qualificadas. Vem a camisola e o símbolo. E depois temos aqui o estádio. O estádio que deverá ser o estádio da final da Champions League. O estádio de Cardiff. Muito fixo. Boa oportunidade. Not bad. Vamos lá, Diera. Vamos a Diera. Depois. Ora bem. Vamos começar então. E já vi quem é que vem ali atrás. Já vi quem vem ali atrás. Vocês vão ver. Vocês vão ver. O Júnior Moraes, do Lino Mkiew. E o Gladki. Também do Lino Mkiew. Obviamente. Depois temos o Kai Walker e o Lohry. Do Tottenham. O Lucas Bros. E o Arkadius Malas. Do Lega de Varsóvia. Depois temos Paulo Dybala. Marco Piazza, da Juventus. E depois temos aqui o símbolo do maior. E a camisola também do maior. Hoje, quando eu meti a camisola do Benfica. A camisola do Luchá Madrid. Sai aqui o símbolo do maior de Portugal. Sem ofensa para os portugueses. Para os barringues. Já te disse. São duas grandes equipas. Mas o maior é o maior. É o Benfica. Pronto. Vem para aqui. Pronto. Conagüero e Nolito. Aqui está. Dois jogadores do Manchester City. Mais um que foi dispensado pelo Serbo. Também não era bom jogador para o Benfica. E agora está no Manchester City. E titular a seleção espanhola. Depois temos o Danilo Pereira. E o Herrera. O Herrera aqui parece que está com 40 anos. Foda. É muito também velho. Mas não do que eu. E está aqui parece que está com 40 anos. E o Danilo Pereira, o campeão europeu por Portugal. Depois temos aqui o Alex Iobi e o Olivier Giroud. Do Arsenal. Manolo Gaberini e Arcadius Milik. Grande ponta de lança. O Napos perdeu o Higuaín. Mas o Milik é um ponta de lança fantástico. E depois temos aqui a camisola do Sevilla. E o símbolo do Sevilla. Obviamente. Vai para aqui. Do lado do Benfica. Eu já perdi a conta. Enquanto das secretas é que a gente vai. Mas não faz mal. Mas temos aqui o Gundogan e o Fernandinho do Manchester City. O Fernandinho não está com o ar muitos amigos. Valbuena e o Tolisso do Lyon. O Frank Servi e o Pizzi do Benfica. Ou Pizzi. Como dizem em português. E do maior. Muito fixe. Muito fixe. Os gols estão fixe. O pessoal queixas. Mas eu acho que os gols estão muito pecados. A sério. O Germain e o Carrilho. Do Monaco. E depois temos o Di Maria. A estrela do Paris Saint-Germain. Muito fixe. Bacano. Muito fixe. Grande jogador. Grande jogador mesmo. Só foi queimado foi no Manchester United. O pessoal diz que ele não jogou nada. Mas foi o jogador que tornou com mais assistências na temporada. E eles disseram que ele não jogou nada. Está bem. Vem com histórias. Hoje temos aqui o... Nem eu nunca conhecia este nome. O Ian Hatchmo. E o Sterling do Manchester City. Depois temos o Felipe e o Ivan Marcano do Porto. O Mertzakar e o Monreal do Arsenal. O Patrice Hebra e o Daniel Alves. Dois veteranos. Mas que são dois grandíssimos jogadores. A sério. Um dos melhores jogadores dos anos 2000. E depois temos aqui. Ou seja, a um quarto da equipa do Real Madrid. Que venceu a Champions a época passada. Vamos para a nossa sexta saqueta. O NABABKIN. E o Shenikova do CS4 de Moscouvo. O Moussa Nebeler e o Eric Dias. Depois o Poulo Sporting. Grande jogador. Depois temos o Steven Nezonzi. E o Sebastian Christoforo. O Sevilha. O Diaby e o Vossen. E temos aqui o nosso primeiro repetido. Desta abertura. Que é então mais um brilhante. Que é a camisa do Copenhaga. E o símbolo do Copenhaga. Esta é a sexta saqueta. Exatamente. Vocês já viram. Temos aqui o Rafael Varana. E o Sérgio Ramos. Do Real Madrid. O Rafael e o António Lopes. Português. Jogarredes do Lyon. André Almeida e Júlio César. Também já me tinha saído. Grande Júlio César. Grande Jogarredes. Grande Jogarredes. A sério. Depois o Fabinho e o Subazic. E por último temos então. O Promo Brilhante. Obviamente estrela da equipa do Lyon. É o Lacazette. O Ponta de Lança. O Grande Ponta de Lança. Por acaso. Eu não sei como é que ficou. O centro do Euro 2016. Apesar de vir na peter. O Euro da Panini. Não foi qualificado. Depois temos aqui o Benzema. E o recém-chegado de Morata. Que voltou à casa-mãe. Luciano Narsing. E David Proper. Do PSV Eindhoven. O Guilherme e o Ogidja. Do Leg de Varsóvia. Guilherme passou pelo Julicente. E pelo Braga. Para aqueles que não são lembrados. Ou que não prestam muita atenção ao futebol português. O Levin Cruzava. E o Maxwell. Do Paris Saint Germain. E depois temos aqui o símbolo do Tático Madrid. A camisola. O símbolo do Tático Madrid. Que é muito bonito. Eu gosto muito do símbolo do Tático Madrid. Apesar de estar aqui com a camisola dos rivais. Mas tem sempre muita pena. Teve pena porque gosto muito do Real Madrid. Gosto também do Tático Madrid. Mas eu gosto mais do Real. E teve pena que o Atlético tivesse chegado à final. E que infelizmente tivesse se encontrado no Real Madrid. E que tivesse de perder. Tanto uma como a outra final. Nossa última sequeta pessoal. Esta abertura épica. Tomás Müller. Robert Lewandowski. Do Bayern de Múnich. Dupla imbatível. Depois temos aqui o Dele Alli e o Victor Waniema. Do Tottenham. Os jogadores do Tottenham. Exatamente. Depois temos aqui um cromico esquerdo da equipa do final. São dois cromos juntos. Exatamente. A Pani não decidiu não fazer. Espera aí. Exatamente. Não é. O cromo não está dividido. Mas como vocês podem ver. Está aqui uma linha. Estão a ver. Mas o cromo não está dividido. Eu disse Pani ou disse Topps? Disse Topps, não é? Estranho. Muito estranho. E temos ainda mais dois cromos. Temos então o Thomas Mounier no parísima e o Kevin Trapp. E por último temos o símbolo do Nápoles. E camisola do Nápoles, obviamente. Vamos então ver os brilhantes que nos saíram. Ora, muito bem. Temos então aqui símbolo do Benfica. E camisola do Benfica, obviamente. Símbolo e camisola do Sevilha. Do Nápoles, Itália. Grupo do Benfica. Do Copenhaga, do Porto. Repetido, como vocês poderão ver aqui. Depois de jogadores. Tivemos então o Dumbiá do Basileia. Di Maria do PSG. Lacazette do Lyon. E depois temos aqui o Estádio de Cardiff. E um quarto da equipa do Goundry. A celebrar a vitória da época. Apesar da Champions League. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo. Desta abertura da segunda parte da caixa. De Champions League. De 2006-2007. Não se esqueçam. De deixar aquele importantíssimo like. no vídeo. E se ainda não são subscritos ao canal. Então não se esqueçam de o fazer. Fiquem tendos ao canal. Viverá muito brevemente a terceira parte da abertura desta caixa. Por isso. Stay there. Stay tuned. And see ya. Tchau. 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 Tchau.